Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 11 de novembro, veja agora os destaques de hoje, aqui no 2ª edição. As novas denúncias contra o cirurgião plástico, além de crimes sexuais, os relatos de erro médico. E ele disse assim, barra, não te mexe, que justamente agora nós vamos começar a quebrar o teu nariz. Eu assisti todo o cirurgião sem a sedução e chorei muito durante o cirurgião. Já, já o avanço da investigação. Lei seca em Porto Alegre? Prefeito proíbe venda de bebidas alcoólicas de madrugada. Sabe onde? A gente te conta. E cuidado! Seis regiões da capital infestadas por escorpião amarelo. Saiba o que fazer se encontrar o bicho. O risco é grande, cuidem das crianças. O SBT Rio Grande 2ª edição começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Nós abrimos o 2ª edição de hoje com um alerta sanitário. Pelo menos seis regiões aqui de Porto Alegre tem infestação do escorpião amarelo. Em 2021, segundo a Prefeitura, foram notificadas 104 visualizações desse animal aqui na cidade. Qual o bairro com maior ocorrência? Vamos para a redação conversar com a Gabi Leirina. Falei, né? Gabi, proteger as crianças, né, minha amiga? Porque a coisa é bastante séria e perigosa. Boa noite, Gabi. Oi, Chamalho. Boa noite para a tia, todos que nos acompanham. É verdade, né? Tem uma atenção maior com a criançada que é muito curiosa, capaz de querer botar a mão para ver, né? Não pode não, minha gente. É muito perigoso, sim. Olha só, a maior ocorrência, Chamalho, acontece aqui no centro de Porto Alegre, só ontem. Estamos vendo imagens aí. A Prefeitura capturou 24 animais, 24 escorpiões ali naquela região da Praça Dom Feliciano. 23 eram adultos e também tinham um filhotinho. Os animais capturados foram encaminhados para o Centro de Informações Toxicológicas aqui do Estado. E a principal hipótese, Chamalho, como é que eles vieram parar aqui em Porto Alegre, é de que eles possam ter vindo junto com os caminhões que se dirigem do sudeste até a CEASA aqui em Porto Alegre. Aliás, é ali no bairro Ancheta, bem próximo ali, a BR-290, junto à Freeway, onde fica a CEASA, que também se tem o segundo maior número de registros de escorpiões. Isto mesmo, no bairro Ancheta, zona norte aqui de Porto Alegre. Quanto aos acidentes, de acordo com a Prefeitura, foram três pessoas que foram picadas por escorpiões neste ano de 2021. Dois casos confirmados no bairro Ancheta e um caso ali no centro da capital. Agora, mas o que se faz, né, Chamalho, se se deparar com um animal desses dentro de casa? Olha, a primeira coisa é ter muito cuidado, não se aproximar do escorpião e ligar rapidamente para o 156 para notificar a área ambiental. Vamos ouvir mais detalhes, então, do que fazer, quais são as principais orientações. Às vezes a pessoa tenta fazer a captura, né, tenta matar, ou coloca a mão, ou coloca o pé desprotegido e acaba acontecendo um acidente, né. Por isso que a orientação, realmente essa é outra coisa importante também, o veneno não tem uma ação apropriada para controlar o escorpião. Inclusive, deixa ele mais agitado e às vezes o uso do veneno também faz com que os acidentes aconteçam. Então é o seguinte, se deu um acidente porventura, o que fazer rapidamente pegar essa pessoa e ir voando para o hospital de pronto-socorro aqui em Porto Alegre, que eles têm o veneno lá e sabem fazer o manejo dessa vítima, essa informação é muito importante, né. Outra, né, Chamali, ter aquele cuidado, você falou aí de cuidado com as crianças, vamos sacudir, lembra aquela história de sacudir lençol antes de deitar na cama, né, cuidar bem os travesseiros, não deixar as camas junto à parede dos quartos das crianças, dar uma olhadinha dentro de sapatos, dos calçados, toda a atenção neste momento, isso não é brinquedo e pode ser fatal, né, Chamali? Exatamente, Thaís, as orientações, daqui a pouco a Gabi volta com mais informações aqui da capital gaúcha, Thaís, vigilância sanitária é um órgão correto para cuidar dessa infestação de escorpiões aqui na nossa cidade. Agora nós voltamos a falar sobre as acusações de crimes sexuais e erro médico contra um cirurgião plástico aqui da capital, relatos exclusivos de vítimas que não param de chegar à nossa produção. A Luciane Coman está acompanhando hoje, tem mais informações, vítimas, erros médicos, traumas e muita dor emocional também, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chamali, boa noite a todos. Nossa, é um conjunto aí de sofrimento, né, Chamali? Segundo a polícia, o número de denúncias de importunação sexual subiu agora para 13. Só que além dessas denúncias, há muitos relatos de erros médicos. Hoje, a nossa equipe conversou com uma paciente que realizou um procedimento com o doutor Estevam, em 95, uma plástica no nariz. Na época, ela disse que foi convencida pelo próprio médico a realizar esse procedimento, porque teria baixo custo, segundo ele, não tinha riscos, era algo muito simples, e poderia ser feito, inclusive, no próprio consultório, rapidinho, uma hora e meia. O mesmo consultório que acabou sendo fechado, porque não tinha autorização para esse tipo de procedimento, né? Mas vamos ouvir o relato dela. Na verdade, a cirurgia demorou quase cinco horas, porque no meio do processo, eu acordei da sedação. E eu lhe disse assim, barra, não te mexe, que justamente agora nós vamos começar a quebrar o teu nariz. Então, eu assisti toda a cirurgia sem a sedação, né? E chorei muito durante a cirurgia. Eu não respiro direito dessa nariz, de uma das narizas, né? Fiquei muito tempo com sinusite crônica. Depois desses três cirurgias que eu procurei, eles me alertaram, tu podia ter morrido naquela mesa. Porque tu poderia ter tido uma hemorragia. Então, o risco foi muito alto. Pois é, a nossa equipe também conversou com uma outra paciente, que também acusa o doutor Estevam, né? De erro num procedimento estético, mas dessa vez, nos glúteos. Vamos ouvir, então, esse relato. Ficou horrível, parecia duas mães dadas, assim, coladas atrás, parecia nitidamente ter enxergado a prótese. Era uma prótese de seio, então eu tinha essa nítida impressão que era de seio. Todo não falava que ele botou uma seio nas costas. Eu fiquei, assim, mais um mês sem sentar. Tive que ir num congresso no Rio de Janeiro, fui no avião sem sentar, no avião, porque sentia dores horríveis. Que horror, né? Chamar ali essa mesma paciente também alega ter sido vítima de abusos no consultório. Vamos ouvir. Ele passava a mão várias vezes, quando fui tirar os pontos, que eu tô sem roupa, deitada de costas, e ele passava a mão. Passava a mão pra cima, pra baixo, passou a mão várias vezes. Quando eu vi a prisão dele, eu fiquei desampando. Eu acho que eu tava certa. Eu ia achar que tinha uma certa maldade naquele procedimento que não era tão normal, assim, passar tantas vezes a mão, né? Agora, olha só esse outro relato repugnante de uma paciente que, após fazer uma cirurgia pra redução de gordura e pele no abdômen, ela acabou tendo a cicatriz, o corte infeccionado, segundo ela, necrosou. E aí, durante todo esse processo, que já é muito sofrido, ela diz que foi vítima também de assédio. Vamos ouvir. Ele tocava em mim, ele me beijou. Eu tava deitada na maca pra ele fazer o curativo, ele veio me tocar um beijo. Ele disse que quando eu tivesse boa, eu fosse lá dar um pouquinho pra ele. Pois é, Shemali. Agora, em relação às denúncias de erros médicos, o que a polícia diz? Ela orienta as mulheres a reunirem todos os tipos de documentos, provas, prontuários, receitas. Reúnam tudo isso e registrem isso na polícia, uma ocorrência policial de lesão por ato médico. Precisa formalizar isso, tá? Essa é a recomendação da polícia. A nossa produção falou também com o advogado, do doutor Estevam Rodrigues. A defesa do médico diz que tem elementos para comprovar a inocência do cliente. Um médico renomado, vítima de uma Arapuca, palavras da defesa do doutor Estevam. Shemali. Arapuca. É, Luciane, Arapuca. É isso. Essas mulheres não se conheciam, não se conhecem. A nossa produção tem recebido esses contatos. Pessoas que nunca se viram e agora estão tramando um plano para acusar injustamente o médico. Um erro médico lá em 95 e o Conselho ainda deixou ele com registro renomado. Sem falar na questão do abuso sexual, né? Da importunação sexual. Existe uma diferença, né? Mas para quem sofre isso, a diferença não existe. Para quem sofre na pele, para o trauma emocional dessas mulheres. Dois médicos, a mesma especialidade, no mesmo ano aqui no Rio Grande do Sul. E dois nomes muito conhecidos na medicina. A polícia com vasta prova, mas é evidente que a justificativa da defesa é inocência. É Arapuca, é armação. A gente está falando de mais de 100 vítimas juntando os dois casos. Doutor Klaus Brodbeck e o doutor Estevam José Rodrigues. Isso é armação? Isso é armação? Vocês podem responder. Estão acompanhando aqui o SBT desde o começo da semana, nesse caso mais recente. E no caso do doutor Klaus, desde o início de julho. A gente continua acompanhando. A coisa não vai parar por aí. Agora, olha essa história. Um possível plano de ataque a uma escola de Dom Pedrito, lá na região da Campanha, está sendo investigado. A polícia recebeu a denúncia de que um adolescente de 15 anos estava adquirindo armas e outros objetos para isso. Está aí as imagens. O mandado de busca foi cumprido na tarde de hoje, na casa dele. E no local, encontrados cartuchos de munição, uma besta com flechas metálicas, máscaras, material explosivo e um monóculo. Mensagens encontradas pela investigação no celular dele indicam essa intenção. Mas o que está acontecendo com a juventude do nosso estado há poucos dias também, né? Uma outra cidade em Sobradinho também, algo semelhante que a polícia está investigando. Falando em polícia, tem polícia na rua agora, no 2ª edição, porque 12 pessoas foram presas numa operação contra o tráfico de drogas na região metropolitana. E olha só onde os criminosos escondiam os entorpecentes. Agora, no Giro de Notícias. Em um dos locais investigados, drogas foram encontradas dentro do tênis de uma criança. 65 policiais civis, com apoio aéreo, da Brigada Militar e Guarda Municipal, cumpriram 11 mandados de busca e apreensão e dois de prisão. A operação aconteceu hoje na Vila Multiforma, em Sapucaia do Sul, uma das áreas mais conflagradas pelo tráfico de drogas da cidade. A investigação durou 10 meses. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 300 quilos de maconha hoje na Freeway. A droga era transportada dentro de um boiagem, emplacado em Santa Cecília, Santa Catarina. O motorista, um paranaense de 37 anos, disse que trazia droga de Florianópolis para Porto Alegre para pagar uma dívida com traficantes. Ele foi preso em flagrante. Foi preso hoje o terceiro suspeito de uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Lamy, extremo sul da capital. A prisão aconteceu em um sítio na mesma região. O preso tentou fugir, mas foi perseguido e detido. Outros dois envolvidos no crime já tinham sido presos. Em 19 de setembro, o trio tentou matar um desafeto com faca, pá e machadinha. A vítima sobreviveu ao ataque. Hora de esporte aqui no segunda edição. Olha, o Inter entregou a rapadura. Perdeu para o Juventude e essa derrota prejudicou o Grêmio lá na parte de baixo da tabela. O clássico Juvenal aconteceu todo no segundo tempo. Aos 20 minutos, o Dauan abriu o placar de cabeça. O gol gerou dúvida de impedimento, mas o VAR disse que valeu. Estava difícil do Inter balançar as redes. Na verdade, nem tanto. O Paulo Vítor fez contra. 2 a 0 para o Juventude. No finalzinho, o Matheus Cadorini diminuiu para o Inter. E ainda teve reclamação de pênalti. Mas terminou 2 a 1 mesmo. Também é verdade que estivemos perto de empatar no final. Acho que poderíamos ter feito um jogo melhor. O Inter volta a campo no sábado, assim como o Grêmio, que precisa vencer. O Tricolor ainda é o vice-lanterna do Brasileirão. Olha só o que o Lisca falou hoje, em entrevista exclusiva aqui no SBT. Mas eu não vejo assim a vaca foi para o Brejna. Eu acho que o Grêmio tem que fazer jogo a jogo, tem pensado nisso. Vai, ganhou, já ganhou o jogo do Fluminense, ganha do América agora. Duas vitórias seguidas, o ambiente já muda. Esse resultado tem que sair no sábado, para a esperança do Lisca e dos gremistas seguir viva. Está aí a polêmica que a gente vai falar agora, depois do esporte. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, assinou hoje à tarde um decreto que proíbe a venda de bebidas na rua, durante a madrugada, no bairro Moinhos de Vento, zona nobre aqui da cidade. Vamos voltar à redação para conversar com a Gabi, saber as novas regras. Se já estão valendo, minha amiga, a noite de hoje, já o decreto em vigência. Isso mesmo, Shemali. Fiscalização, inclusive, vai ser reforçada da Guarda Municipal, lá no bairro Moinhos de Vento. E para todo mundo ficar entendendo bem direitinho e não ter dúvidas, nós fizemos até uma arte, uma ilustração para trazer para vocês essas novas regras que acabaram de sair hoje à tarde. É o seguinte, bares, cafés, lancherias, restaurantes e similares que ficam ali no bairro, não poderão, após a meia-noite, até as sete da manhã, vender bebidas para consumo na rua, ou seja, ali na calçada, somente nas áreas internas dos estabelecimentos. A medida também define que os estabelecimentos precisam ter banheiros para os clientes e que depois do fim do expediente, os estabelecimentos precisam recolher aqueles lixos que, por acaso, se ficarem nas calçadas. Os ambulantes estão proibidos entre a meia-noite até as sete da manhã, a não ser que haja um evento específico e com autorização da Prefeitura. E tem mais, o documento também proíbe a venda por meio de teleentrega de bebidas alcoólicas e alimentos para pessoas que estejam ali na via pública, na calçada, além também de proibir a utilização de equipamentos ou instrumentos de som, ou seja, de música alta, Xemali. Vamos ouvir, então, as justificativas do prefeito Sebastião Melo agora. Espaços públicos é uma coisa muito valiosa na vida de uma cidade, mas ele precisa ser usado com liberdade e com responsabilidade. E foram esses dois pilares que nortearam hoje a edição de um decreto específico para um evento que nós construímos com a comunidade local, com as forças policiais e com os vereadores. Os bares estabelecidos vão continuar o seu funcionamento normal. Aliás, eles não são problema, eles são soluções, porque eles acolhem muito bem em todos os cantos da nossa cidade, dão emprego. Essa medida é válida por um ano e pode ser renovada. Então, lembrando que eu disse, a Guarda Municipal já avisou que vai fiscalizar hoje à noite, então, esta situação, essas novas regras para o bairro Moinhos de Vento, Xemali. E, futuramente, pode também ocorrer as mesmas medidas na Orla do Guaíba, Cidade Baixa e Quarto Distrito. Está certo, minha amiga. É polêmica. Eu vou acrescentar mais uma pitada dessa polêmica. Regramento na rua é coisa séria e precisa ser realmente enfrentada. O prefeito está tentando fazer isso. Tem diálogo aberto? A gente vai ver nas próximas horas aí. Muita gente vai torcer o nariz, mas é preciso enfrentar. História do kit na rua, para lá e para cá, vizinhança. É preciso encontrar um equilíbrio entre o negócio, o estabelecimento, a cultura de quem quer curtir a vida e também quem mora naquela região. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar. E, olha, começou a colheita de uma cultura que, aqui no nosso estado, é o maior produtor nacional, o Rio Grande. Quando se fala em fumo e tabaco, será que estamos falando de coisas diferentes? Assunto para a Alessandra Bergman, no Momento Agro. Para quem não sabe, o tabaco é o terceiro produto mais exportado do Rio Grande do Sul. Fica atrás apenas da soja e da carne. 71 mil famílias dependem da produção de tabaco. Grande parte delas está lá na minha terra, Cambuçu, que lidera o ranking de produção com mais de 20 mil toneladas por safra. E o setor vem diversificando bastante com produção de feijão, de milho, gado de corte na entre safra. Até porque o consumo de tabaco vem reduzindo de 2% a 3% ao ano no mundo. E uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul aponta que o produtor de tabaco tem uma renda bem acima da média da população brasileira. Enquanto que 80% dos produtores enquadram-se na classe A, a média geral da população brasileira não passa de 22% nesta mesma classe. E a gente segue no clima do campo. Ainda hoje, aqui no 2ª edição, a volta da invasão bovina. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a 2ª edição para todo o nosso Rio Grande. Hora de solidariedade, gente. Começou hoje a campanha de Natal dos Correios. 3 mil cartinhas de estudantes de escolas públicas estão disponíveis para adoção apenas de forma online. Os padrinhos e madrinhas podem escolher as cartinhas pelo site e levar os presentes já embalados nas agências dos Correios até o dia 10 de dezembro. As cidades participantes são Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo. É sempre uma campanha muito bacana de solidariedade e de magia do Natal que se faz através dos Correios. A gente fala agora de uma invasão diferente. A vaca foi para o Brejo ou foi para o Guaíba, minha amiga Gabileirina? Pois é, Tia Amali. Depois daquela invasão na escola lá em São Leopoldo que nós mostramos ontem aqui no 2ª edição, não é que partiu banho? Pois é, olha só essa vaquinha ali passeando na Praia das Pombas em Itapuã. Tu viu? Teve gente ali que não deu bola, outros órgãos, não estavam nem aí para a situação. Pois então, a vaquinha foi retirada dali, ela passa bem, está numa propriedade, ela pulou a cerca da propriedade para se refrescar, Tia Amali. Mais uma que pulou. Valeu, Gabi. A criançada brincando ali, achando tudo muito engraçado. Coisa boa é a infância, né, gente? Está aí a imagem bastante inusitada. Obrigado a todos pela audiência de hoje. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã a gente volta para o sexto ou às 7h20 e 11h30. Tem o SBT Rio Grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.